Pai, mas todo mundo tá te achando um Akinator! Que mal é Akinator, moleque? Faz logo essa lição! Que droga! Duvido que esse Akinator não tá me achando! O seu personagem faz vídeos de trollagem? Sim! O seu personagem tá relacionado com a cor azul! O Nequinho tá me enchendo o saco falando que consegue me achar num tal de Akinator! Mas eu duvido disso, porque nem eu sei o que é Akinator! E acho que esse tal de Akinator muito menos sabe quem sou eu! O que é Akinator? Akinator é um jogo da tua história, que o cara é um gênio e ele explica qualquer personagem, qualquer personagem no jogo, qualquer coisa! Tá, então você faz a pergunta pra ele e ele responde e acerta todas as pessoas que você quiser! Claro! Beleza, ele tá me enchendo o saco pra fazer esse vídeo, por isso eu tenho aqui muitas pacotinhas da figurinha da Copa, do álbum da Copa do Mundo! E a cada pessoa que ele acertar, se ele acertar eu, eu abro um pacotinho, você vai acertar o Nequinho? Ele abre um pacotinho, se ele acertar qualquer pessoa, eu abro um pacotinho e aqui com certeza tem vários cromos e o Neymar tá em algum desses, né Nequinho? É! Então, bora ver se esse tal de Akinator consegue me acertar, beleza? Bora! É Akinator o nome? Akinator! Akinator! Deixa eu ver essa... Akinator é um videogame! Ele é tipo um Aladdin, tá bom, ah, ele é tipo um gênio, eu convido que esse cara vai conseguir acertar quem sou eu! Olá, eu sou o Akinator! Pense em um personagem real fictício e eu vou tentar adivinhar quem é! Vai pensar em você e eu vou tentar adivinhar! Beleza, vamos começar então! Ah, vamos lá! Jogar! Beleza, carregando! Eu posso pensar em qualquer coisa, pensar em qualquer coisa! Qualquer coisa! Beleza, então eu vou pensar em um personagem da hora, eu vou pensar... Deixa eu ver... Pai, pensa em sua mente! Fala que eu não tenho ouvido! Tá, galera, eu pensei no Rinaldin! Acho que o Akinator não vai ouvir, né? Vai! Mas o Akinator ouvi? Tudo errado essas perguntas! Eu vou passar a escutar! Então, calma, calma, calma! O seu personagem é menina? Não! O seu personagem é real? Aqui tem o microfone! Sim! É real! Sim! O seu personagem é pai? Não! O seu personagem é youtuber? Sim! Sim! O seu personagem está ligado ao Minecraft? Não! O seu personagem está relacionado ao futebol? Não! O seu personagem faz parte de Free Fire? Não! O seu personagem tem tatuagens? Não! O Arnaldinho não tem tatuagem, né, Niquinho? Tá bom! O seu personagem é famoso por causa de jogos? Não! Não! O Arnaldinho não é famoso por causa de jogos! O seu personagem namora uma youtuber? Sim! É, ele namora a Aninha e ela é youtuber, né? É! É! Beleza! O seu personagem lançou um livro? Sim! Sim! Ai, tá! O seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? Sim! Ah, mas aí é muito óbvio, viu? É muito óbvio! Sim, ele já vai saber. O seu personagem é uma estrela do mar? Não! O seu personagem usa camisa vermelha? Ah, mas é uma... Ai, é lógico que ele vai acertar. Depois que ele perguntou do Zap, obviamente que ele vai acertar. Eu disse, agora eu já pego o pacotinho aí. Beleza, vamos pegar o pacotinho e vamos abrir. Por favor, vem o Neymar nessa. Só vocês estão vendo. Calma aí, calma aí. O Mark Anthony Wyke, do Canadá. E aqui tem o tal de Yuatanakayuma. Da Yuatanakayuma. A gente tem aqui de novo esse cara, Minkinsong. Pensa num cara que vem sempre. É mesmo. E o Marcos Lorente, da Espanha. Ah, Espanha. Ou seja, só cara que a gente não conhece, tá ligado? É mesmo. Beleza, tem outras figurinhas aqui. Repetidas. Repetidas. Vou juntar. Mas e agora o que a gente vai tentar descobrir? Eu vou tentar descobrir quem sou eu mesmo, velho. Agora eu vou nele, beleza? É o Ronaldinho? Sim, você acertou aqui, Neymar. Porque agora eu vou acabar com a sua raça. Porque eu vou tentar achar o youtuber mais brabo do pedaço. Jogar. Vamos ver. Carregando. O seu personagem é uma menina? Não. Eu não sou menina. O seu personagem é real? Óbvio. Óbvio que é. O seu personagem é pai? É. Vamos colocar não, só pra... Não, tem que colocar certo. Sei, porque você é pai? O seu personagem é pai? O seu personagem está relacionado ao futebol? Não. O seu personagem já fez shows em diversas cidades? Não. Não. O seu personagem está na bíblia? Claro que não, moleque. O seu personagem é um youtuber? Sim. O seu personagem tem um canal de jogos? Sim. 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 Sim, sim, sim. O seu personagem tem um canal de jogos? Sim. O seu personagem tem um gato de estimação? Não. O seu personagem faz vídeos de GTA V? Não. Eu faço também, mas não vou colocar não. O seu personagem tem uma filha? Sim. O seu personagem esconde o rosto? Não. O seu personagem morre nos Estados Unidos? Ah, ah. Agora tá ficando difícil, né, Kneta? A sua personagem faz parte do canal Crescendo com o Luca? Não. Não. O seu personagem joga Roblox? Eu jogo, mas eu não faço vídeo de Roblox. Não. O seu personagem bebe muito? Não. Não. O nosso for água. O seu personagem faz parte do Prypire? Não. Não. O seu personagem é um morto vivo? Não. Não. O seu personagem faz parte do videojou? Não. A Kneta tá ficando nervoso. O seu personagem tá ligado a Minecraft? Não. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim. Sim. O seu personagem faz parte do Team Fortress? Não. Não. O seu personagem joga Fortnite? Sim. O seu personagem faz vídeos de trollagens? Sim. O seu personagem tá relacionado com a cor azul? Não. 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 Existe. Oxe, do nada ele jogou liama roxa? Do nada? Mano. Oxe, ele tava perguntando aí. Do nada ele falou. Seu personagem será relacionado com a cor azul? Não. Aí do nada ele liama roxa. Caramba, querido. Como é que você sabe que é eu, mano? Sabe. Agora pega o pacotinho aí pra nós. Mano, beleza. Vamos abrir o pacotinho. Ei, deixa eu ver. Porque o Akinator acertou. Vai, vai. Mano, galera. Comenta aí se você já conseguiu me achar no Akinator. Porque, velho, agora eu fiquei injuriado. Como que esse cara me conhece e acertou certinho? E aí ele colocou a foto da minha skin no Fortnite, velho. Sinceramente, mano. Deixa eu ver, Niquinho. Vamos ver que cara que vai vir aqui. Ó, só vocês estão vendo. Bora. Deixa eu ver que cara que veio. Olha. Ah, Bazan do Quatar. Bazan do Quatar. É a primeira filme atual. Ó, essa aqui vocês estão vendo, ó. Pega. Essa aqui. Ricardo Pepe, dos Estados Unidos. Ricardo Pepe, desistido, olha. Alfredo Talavera, México. Amandi Nourolari, iraniano, do Irã. Abdou Otáfi, do... Sei lá. É. Mas vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim que ele acertou. Beleza, ele acertou. Ele acertou. Beleza. Mais de 1156 vezes. Tá bom, personagem já jogado 1156 vezes. Caramba, ou seja, 1156 vezes. Mas o Arnaldinho foi mais jogado do que você. Com certeza, né, mano. O Arnaldinho tem tipo 20 milhões de inscritos. Eu tenho 300 mil. Mas a gente vai chegar lá. Galera, esse foi o vídeo. Se você está gostado, se gostou, comenta aí então. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.